E aí galera, bem-vindo a Turquinho Eletro, mais uma vez obrigado aí para acompanhar o canal, assistir os vídeos, a gente veio apresentar um pouco aí do ano de 2022 os modelos que tem disponíveis aí de adaga, de faca, principalmente o pessoal do Crave, né? Crave Maga acaba recomendando alguns modelos táticos aí, a gente veio apresentar em um único só vídeo aí, fazer algumas comparações. Então vamos lá, começando pelas grandes aí, o modelo Carambit, esse modelo é muito legal aí, lembrando que quem estiver procurando os produtos aí vai ter um link na descrição do vídeo, né? Se não estiver disponível agora que a gente vai estar colocando de cada produto. Então esse é o primeiro que a gente está apresentando aqui, é uma Carambit com suporte para cintura, vamos abrir ela aqui. Um modelo bem bacana aí, bem acabado, vou tentar demonstrar no vídeo aqui, lâmina, base de altíssima qualidade aí, a parte metálica, né? Que seria para estourar o vidro. Esse é um modelo Carambit, muito afiado, adaga muito bonita mesmo aí, disponível na cor totalmente preta ou na cor verde, né? Verde militar, então a gente tem isso daqui e um suporte para poder pendurar de repente em algum lugar ou colocar na cintura. Passando para o próximo modelo, essa é a Carambit mais, que a gente vê mais no mercado, ela tem um buraquinho aqui para você passar, colocar um passador, né? Para pendurar no pescoço. O modelo tradicional que a gente já conhece, tem essa base circular que também serve para estourar vidro, um pouco menor do que o modelo anterior. A pegada dessa daqui é muito melhor, né? Porque ela tem uma base de borracha aqui, que encaixa super bem os dedos aqui. Então é um modelo bem bacana aí, muito melhor, tem a parte de serra aqui em cima, não tem algumas diferenças aí. Mas é um modelo mais acessível, já seria esse daqui, né? Que está disponível também aí no link. Por conta de R$10,00 eu acho que vale muito mais a pena o outro modelo, mas também é um modelo muito bonito aí. O designer é muito bacana, beleza? Dito isso, a gente passa agora para as minis, né? São sensações aí, que estão saindo bastante. Basicamente todas elas são iguais. A gente tem aqui um modelo que está fazendo bastante sucesso também. Todas elas acompanham o cordão dog tag, né? Estilo militar. Ela tem um designer um pouco diferente, né? Até para eu não errar aqui, que é para você segurar assim, né? Então você passa seu dedo por aqui. Isso aqui serve como apoio de mão, né? Para você colocar seu dedo, ou estar segurando de qualquer outra forma aí que você queira, né? Como se fosse um soco inglês, né? Então esse desenho dela aqui é para você poder colocar seu dedo e encaixar na ela. Dito isso, a gente tem outros modelos aí, que é a mais popular, eu acho, que hoje aqui no mercado. Também vamos estar deixando o link de todas elas, né? Seria dog tag também. Com essa caveira aqui, designer super bacana. Modelo dagger, né? Punhal. Você pega assim também. Muito fácil aqui, muito simples, né? Um modelo utilizado para defesa pessoal. Esse cordão aqui serve para pendurar no pescoço. Ele vira uma espécie de pular e muito fácil de estar puxando aqui. Você pode amolar um pouco mais a lâmina, ela fica muito bem afiada. Ótimo modelo para defesa pessoal. E por último aqui a gente tem o... Demonstrar, né? Também a dog tag. Só que é um desenho um pouco mais... É... Um pouco diferente, né? Também modelo colar. A gente tem aqui a... O cartão faca, né? Eu acho que já demonstramos aqui em outros vídeos. Devei um lacradinho aqui. Aqui, ó. Ele é um cartão. Que basicamente você tem um... Um bloqueio aqui, né? Deixa eu abrir para vocês verem. Para que ele não abra, né? Para você colocar dentro da sua carteira. Você abre aqui. Existe uma... Uma trava, né? E ele se transforma em uma... Uma faca, né? Um modelo que você pode desmontar ele. E guardar facilmente aí dentro de uma carteira. Então... Também vamos deixar aí. Se você estiver procurando um produto como esse. É do tamanho de um cartão de crédito. Cabe dentro da sua carteira. Também ótimo modelo de defesa pessoal. Então... É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, perguntem abaixo. Se vocês estiverem procurando os produtos. A gente vai colocar aí abaixo. Gostou do vídeo, dá um like. Um forte abraço a todos aí. E boa tarde.